Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma maquiagem mais como um tipo de resenha pra vocês, na verdade, considerações iniciais. A minha mãe tem comprado, mas eu tô com água até bom no rosto, tá gente? Não achei que eu estou suando não. Mas enfim, uma amiga do trabalho da minha mãe, que é a Mirella, beijo mãe, beijo Mirella. A Mirella tá vendendo o Mary Kay, e assim, o Mary Kay é uma marca que aqui em casa a gente é meio ignorante, justamente por não conhecer. E a Mirella, sabendo do meu canal, ofereceu um produtinho pra eu testar pro meu rosto, e a minha mãe tem comprado alguns produtinhos também pra ela, então eu resolvi fazer um vídeo usando maquiagem da Mary Kay, que eu sei que é uma coisa que muitas pessoas usam e é de ótima qualidade, e eu tenho conhecimento disso. A minha irmã usa bem mais do que a gente, e ela tem a base Time Wise, e aí a da minha irmã é Beige 5. E uma vez eu testei em mim e gostei, só que ficou um pouquinho claro. Então a gente, minha mãe comprou a Beige 6. Mas enfim, o intuito do vídeo é, já que eu não conheço, né, passar as minhas impressões, as minhas considerações iniciais com o produto. Desculpa se o ventilador estiver fazendo muito barulho aí pra vocês, vai estar muito calor no Rio. Eu tô gravando tarde novamente, eu trabalhei ontem, como eu disse em algum vídeo passado aí da semana passada. Eu trabalhei o dia inteiro aplicando prova, enfim. E aí não fui na Imperatriz, vou ver como é que vai ser o lance do ProSoma ainda, em relação a isso, mas enfim. Então eu não pude gravar nada esse final de semana, e aqui em casa a gente dá doce dia de São Paulo e São Damião, que é dia 27. Então no sábado a gente tava preparando tudo aqui em casa, então também não pude gravar vídeo. Sábado também eu tive duas caixinhas pra ir, mas enfim. Vou gravar vídeo aqui pra vocês, e com as minhas considerações iniciais de alguns produtinhos da Mary Kay que a minha mãe comprou, e desse hidratante aqui, na verdade é um produtor solar, que ele não é embalagem original, a menina me deu, a Mirella me deu uma amostrinha pra testar, que ela disse que é bem leve, é super potente assim, então não vai afetar minha rosácia, vamos ver o que eu vou achar disso. Bom, eu vou passar um primer, porque a Time Wise é uma ótima base, mas ela é bem mate, assim, dá um efeito meio que de pó na pele. Então eu acho que a pele tem que estar um pouquinho hidratada, e o primer, ele ajuda nisso, deixa a pele um pouco mais luciosa. E aí minha mãe comprou esse primer aqui, o primer foi seu fixador de maquiagem, tá? E eu vou passar um pouquinho, ó, gostei, ele é meio siliconado assim, sabe? Dá uma textura boa na pele, eu vou passar primeiro aqui ao lado do nariz, onde eu tenho os poros dilatados, aqui um pouquinho entre as sobrancelhas, mas vou passar também um pouquinho aqui na rosácia, pra não dar textura feia, sabe? Na maquiagem. E tô gostando, assim, porque a pele tá bem vissosa, já de cara. Então isso é bom, sempre que a gente passa uma base bem mais mate mesmo, é legal a gente dar essa camadinha de pó, de pó não, de primer, que a pele fica bem vissosa, tá? É, então foi esse aqui, dessa caixinha, eu vou deixar todos os produtinhos aqui embaixo. Bom, vamos para a base, né, que é a parte da maquiagem que a mulher gosta de investir, assim, porque uma base é boa, a gente gosta de comprar, e que pro Brasil, assim, é muito difícil base, né? Mas enfim, vamos lá. Tô com a Beige 6 aqui, da Time Wise, eu vou dar uma chacoalhada nela, assim, que vier aqui no dedo, eu já vou dar uma passadinha, mas eu vou aplicar com um pincel, tá? Tô achando que a cor, não sei, né, a base é complicada, mas assim, já passando aqui, já acho que vai ficar boa a cor. Vamos ver. Ela não tem uma pigmentação, uma pigmentação não, ela não dá uma cobertura 100%, já tô vendo aqui pela a minha rosácea. Ela de cara não cobriu 100%, mas acredito que dê pra construir camada. O pincel não tá deslizando muito no rosto, mas não é por causa da base não, tá, gente? É porque eu acabei de lavar ele, e ele não secou direito. Eu não gosto, tive até que recorrer a um secador. Fiz um vídeo de fica a dica, botei esse seu nome aí pra vocês. Mas ajuda pra caramba, assim, quebra galho, quando a gente tá precisando gravar um vídeo e eu se maquiar. E o pincel tá tão sujo que você tem que lavar, mas ao mesmo tempo você sabe que ele não vai secar a tempo. Então, usar o secador é bom. Bom, assim, como eu disse, a cobertura é boa de cara, assim, cobertura média, né? Deu uma enganada boa na minha rosácea. Que eu vou botar aqui no espelho de aumento. A textura tá bonita, assim. Eu tô com a rosácea aqui desse lado um pouquinho atacada. Não sei se a luz tá estourando, gente, me perdoem. Agora, ela é uma base que seca rápido, viu? Não dá pra ficar muito tempo trabalhando nela, não. Que é bom, né? Porque ela gruda logo no rosto. Que é ótimo. Mas aí, quem tem pouca experiência, pode ter um pouco de dificuldade de trabalhar com ela. Passei, tá? Fiz uma camada bem fina, assim, relativamente fina. Porque, assim, estamos conhecendo, né, o produto. Não tem porquê também já de cara encharcar. Fiz, então, uma camada fina. Deu uma cobertura bem boa, assim. Só tá um pouquinho ainda vermelha aqui na minha rosácea. Mas ela é difícil mesmo de cobrir, assim, de primeira. Tem que ser uma base muito potente. Mas, assim, dá pra... É uma base que a gente vê que dá pra você construir camada. Não dá também pra você construir camada e deixar muito grosso, assim. Construir camada não quer dizer que a pele vai ficar super grossa com uma textura feia, né? Se você souber fazer, dá pra ficar muito bonito. Então, dá pra pigmentar mais se você quiser. Bom, eu tô com um produtinho aqui que eu quero testar. Que eu não conheço. Mas, assim, é um pó translúcido, tá? Da Mary Kay. E, assim, eu adoro a ideia de pó translúcido. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo de usar. Porque, assim, a gente vê cada foto na internet. Mas, enfim, ele é um pó solto. Que ele é branco. Mas ele fica transparente na pele. Então, você... É muito bom pra maquiador, inclusive. Porque se você tiver um pó translúcido, você não precisa ter um pó de várias cores. Pra maquiar vários tons de pele. Você pode ter um só que vai ser... Vai servir pra todos. Mas eu também gosto de usar aqui. Caso você use sombra e precise dar aquela limpadinha aqui. Ele é ótimo pra isso também. Mas, enfim, como eu não tô com nenhuma sombra da Mary Kay aqui, a maquiagem dos olhos vai ser simples. Só lápis e só máscara. Então, eu vou... Não vou precisar do pó em si pra limpar aqui depois. Mas eu vou passar uma camadinha. Um pouquinho aqui na tampa. Vou passar um pouquinho na pele toda. Bem pouquinho. Pra sentar mais ainda. E também pra ver como é que é a textura na pele. Entendeu? Porque fica bonito. Gente, desliga o ventilador porque tava fazendo um barulho muito ruim no vídeo. Mas, enfim. E pó translúcido é ótimo também pra quem tem pele mais madura. Porque ele é um pó bem fino. Então, ele não vai acumular. É bem legal o pó translúcido. Assim, se você souber usar, não pode tacar muito direto na cara. Eu não usaria nem de esponjinha, assim. Com um pincel mesmo. Tá vendo? Ele não adquiriu cor na minha pele. Mas ele assentou a base. Ele é bem fininho. E, assim, ele vem com... Igual glitter, sabe? Com uma tampinha com bolinhas, assim. Você não pega direto. O que é ótimo. Tá? Gostei. Vamos ver a textura num espelho de aumento, por exemplo. Ficou bem bonita a textura. Assim, não deu... Se não é agora o seu nome pra ver melhor, né? Não deu... É... Textura feia. Nem mudou a textura. Porque, às vezes, você tá com a textura tão bonita da base. Você coloca um pó, acaba com aquela textura. Também não ficou super mate. Que eu adoro, não gosto. Mas, enfim. Agora, eu tenho aqui batons, lápis e máscara de cílios. Vou usar a máscara e o lápis primeiro. Máscara... O lápis se chama eyeliner, lápis delineador para olhos. É... MK Black é o nome da cor. Vamos pegar aqui. Ele é retrátil, tá? Eu vou passar na linha d'água. Bom, gente. Eu dei uma pausa pra preencher a sobrancelha. Preenchi com outro produtinho. Quero que o vídeo fique só com o Mary Kay mesmo. É... Pra ser válida, né? Então... E também pra não ficar muito longo. Bom, vocês viram que eu passei o lápis na linha d'água. E aí, pra não ficar uma coisa muito repetitiva no canal. É... Que não deixa de ser, vai ficar da mesma forma. Eu vou borrar um pouquinho esse lápis. Bem pouco. Eu não estou com nenhuma sombra aqui. Adoraria testar a Cinnabar. Que é uma sombra muito famosa. Mas, enfim. Com o pincelzinho enxanfrado, eu vou espalhar sem nada aqui, tá? É só espalhar mesmo o lápis. E vou trazer aqui pra cima, ó. Na continuação mesmo. Só pra quando a gente passar a máscara de cílios, ter um voluminho a mais na raiz. Aqui em cima. Mas, assim... Isso aqui pontudinho, você pode dar uma esfumada com o dedo, tá? Porque não era pra ficar, não. Então, você sobe aqui na continuidade, ó. Tá vendo? Aí cria um rabisquinho. Nesse rabisquinho a gente volta. Rentei os cílios. Sem se preocupar. Mas, assim... O intuito do vídeo é mais testar mesmo os produtos de pele. É... Tem batom aqui também. Que a minha mãe mais de comprar batom, sabe? Mas, enfim. Vamos lá. A máscara de cílios é essa aqui. É Ultimate Mascara. Digamos assim. Dá uma americanizada. E eu vou passar a... Ela é... Acho que pra volume, pelo tipo de pincel. Tá vendo? Mas ela não tá super novinha. O que a minha mãe comprou já tem um tempo. Então, ela tá mais no ponto, assim. Se fosse uma máscara nova, ia ser mais difícil de aplicar. Mas, a minha mãe fala super bem. Vamos ver. Eu gosto de cílios de boneca. Eu não gosto de cílio... É... Como é que eu posso dizer? Ai... Depois a gente... Depois vamos, vamos falar. Não gosto de cílios empelotados, sabe? Bom, gente. Já passei a máscara. Muito bom. Gostei bastante. E a maquiagem em si já é essa, assim. Eu tenho três batons aqui pra optar a usar. Gostei dos tons, assim. Esses tons são a cara da minha mãe, ó. Dá pra ver aqui. Minha mãe adora esse tipo de batom. Então, esse aqui vermelho é o red. Que é o que a minha mãe já tem há mais tempo. Que é lindo. A embalagem da Mary Kay é pesada, assim. Ela é consistente, sabe? Esse aqui é o Amber Sweat. É isso mesmo. É um tom diferente, assim. Gostei. Mas, assim... Amarronzado. Se é que essa palavra existe. E esse aqui, ele é bem mais caramelo. Que é o... Gina Bread. É isso? Ginger Bread. Aqui na caixinha tá vendo? Diferente. E esse tá novinho. Tá vendo? Ele é mais caramelo. Mais... É... Acobreado, digamos assim. Tá? Que dúvida. Acho que vou usar esse aqui. O Amber Sweat. Vamos ver como vai ficar. E essa é uma linha cremosa, né? Vocês sabem que eu adoro batom cremoso. Assim, eu tô com o vestido bem vivo. Então, a maquiagem é um pouco mais... Mais escurinha, assim. Fica bonito. Aliás, esse é o vestido que eu mostrei no meu último vídeo de comprinhas. É isso, gente. Esse foi o vídeo com as minhas considerações. Na verdade, não são... Não foram considerações que eu quase não falei sobre os produtos. É... Mas eu gostei bastante. Gostei muito do primer. O protetor solar que eu ganhei também. Gostaria de agradecer a Mirella. Muito obrigada. Achei ele bem, assim... Fino, sabe? E... É... Primeira vez que eu passei. Não foi hoje. Não foi nesse vídeo. Eu fiquei curiosa e passei. Mas eu acho que eu tava com o rosto um pouco delicado. Ele ardeu um pouquinho, confesso. Mas hoje eu passei e nada me aconteceu. Então, não sei. Vou testar mais. Mas eu gostei bastante. Achei ele mais fino. O meu é bem mais denso. E às vezes isso atrapalha. Porque às vezes eu quero só sair na rua com o protetor. E com o meu da Samaxi, eu fico com a cara muito branca. Mas, enfim. Gostei muito do primer, gente. Assim, achei ele com essa textura siliconada, assim... Fica bem bonito. Bem bonito, não. Fica bem... A pele bem gostosa. E deixa a base bem bonita. Isso que eu quis dizer. A base, né? Super conhecida no Brasil. Sem comentários, assim... Super sequinha. Eu só preciso testar mais em questão de durabilidade. Mas eu tô aqui com o meu ventilador desligado no Rio de Janeiro. É... Que tá um... Hoje tá nublado, mas tá um dia quente. E, assim... Ela não tá derretendo. Acredito que o pó tenha ajudado. Mas a base em si, super sequinha. É... Ela tem uma cobertura média, assim... Dá pra construir uma camada... É... Dá pra construir camadas e deixar a cobertura bem pesada, assim... Bem alta. Mas, assim, com uma única camada, já cobriu bastante a minha rosácea. É... O rímel, gostei bastante. O lápis também, mas, assim... É... Lápis, a gente tem muitos... Eu não sei o preço exatamente desse, mas a gente encontra lápis baratinho e super pigmentado. É... Mas eu gostei também. Mas, assim, gostei muito da máscara e desse batom aqui. Todos são lindos. A textura é bem gostosa. O cheiro é bem gostosinho. Acho que o batom tem que ser cheiroso. Não adianta. E achei super gostoso, cremosinho. Tem protetor solar. Deixa eu ver. Não sei. Não sei se tem protetor solar. E agora? Então é isso, gente. O batom, eu tava olhando, pelo que eu vi, não tem protetor solar. Mas eu achei ele super gostoso. Essa minha maquiagem ficou, assim, mais, digamos... Mais escurinha, assim. Mas, como eu disse ao longo do vídeo, eu tô com uma cor de vestido super vibrante. Então eu gosto bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, gostaria de agradecer a Mirella pelo protetor solar. Vou testar mais. E quem sabe, se eu gostar, eu vou comprar com você com certeza. Porque eu já gostei de uma coisa dele, como eu já disse. Ele tem uma textura boa, assim. Ele não deixa a pele super branca. Ele não é tão denso. E eu gostei bastante, porque tem a mesma proteção. O mesmo fator de proteção solar que o meu. Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mesmo de bate-papo. Falando as minhas primeiras impressões dos produtinhos que a minha mãe comprou da Mary Kay. E é isso. Eu vou deixar o contato da Mirella aqui embaixo. Não sei como é que ela vai me fornecer. Se é por e-mail, se é por Facebook, se é por WhatsApp. Mas vou deixar aqui pra quem tiver interesse numa revendedora aqui do Rio de Janeiro. De Mary Kay. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não for inscrito. E de me acompanhar nas minhas redes sociais. Porque eu sempre tô por lá, assim. É um contato mais instantâneo do que aqui pelo YouTube. Mas, enfim, se quiser também deixe seus comentários. Eu também respondo todo mundo. É o mais rápido que posso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau!